No ar, Global Fresh News, e as notícias do Brasil. Na madrugada desta quarta-feira, a participante do Big Brother Brasil, Bárbara Reck, chocou a internet ao chupar um limão, enquanto falava com Rodrigo. Por ser uma fruta cítrica, o limão é bastante útil para temperar comidas, fazer bebidas, doces e saladas. Porém, o limão não costuma ser consumido puro, o que deixou os internautas bem espantados. De acordo com o colunista Léo Dias, a assessoria da modelo falou que é um costume de Bárbara. Na época, a equipe que administra as redes sociais da Sister disse que ela adquiriu esse hábito quando começou a beber, pelas manhãs, uma vitamina que tinha a fruta. A equipe ainda falou que a modelo espremia o limão para tomar com suas vitaminas e que, por conta disso, ela acabou acostumando com o gosto ácido do limão. A assessoria também disse que ela sempre mostrava em suas redes sociais o preparo de seu suco matinal. Ela gosta da fruta mesmo, disse a assessoria de Bárbara. Após a imagem da Sister chupando limão, sem fazer careta, espalhar na internet, o humorista Rafael Portugal aproveitou o momento para fazer uma piada com a modelo. Em uma publicação no Twitter, o humorista disse que uma pessoa que chupa limão com tranquilidade, sem achar o gosto ruim, é capaz de fazer coisas terríveis. A pessoa que chupa um limão nessa tranquilidade pode fazer coisas terríveis no jogo, alertou Rafael. Nos comentários da publicação, muitos internautas disseram que gostam de chupar limão com sal. Já outros acharam o hábito da modelo bem exótico, galerinha, você que não está inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, comentem, e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Global Fresh News, gratidão!